O Auto é um dos carros mais vendidos da Nissan nos Estados Unidos e para o mercado global se tornou referência de design para o novo Sentra. Dá para perceber a semelhança entre os dois veículos, principalmente na dianteira do carro, que aponta para a grade frontal e o conjunto dos faróis. Mas no chão, na dirigibilidade, a história é outra. O Altma desfila e a montada lembra um pouco o Infiniti Q50, que será vendido no Brasil a partir do próximo ano. Mas somente isso, porque o Q50 é disparadamente melhor em todos os pontos de qualquer comparativo. O motor é um 2.5 de 182 cavalos de potência e vai agradar. O propulsor se torna suficiente para o modelo que teve sua pré-venda anunciado na terça-feira passada. O Altma tem elegância. Nissan 360 graus, aqui no sul da Califórnia, sobre sol escaldante, gente. Vimos testar o novo Altma e também o Sentra. O Altma, que é um carro muito parecido com o Sentra, tem motor 3.5 e uma performance incrível. Aliás, todo o luxo e sofisticação desse automóvel você vai conferir de perto a partir de novembro pelas ruas do Brasil. É uma das propostas da Nissan para enfrentar esse mercado de alto luxo no nosso competitivo mercado brasileiro. O carro é fabricado na planta do Tennessee, nos Estados Unidos. E o controle de qualidade Fabril do Japão é exigente. O modelo que é elegante e charmoso merece nota 9 no nosso desempenho de avaliação. O preço sugerido de venda da versão SL topo da gama é de R$ 99.800. Cabe a você, que tem disponibilidade e verba, escolher o sedã ou não. E aí E aí